O FG Variedades Sempre com o melhor, pode crer O FG Variedades pra você Sempre com o melhor, pode crer O FG Variedades pra você A sua estação online gostosa de se ouvir Com ofertas incríveis pra você curtir Aqui na FG Variedades você vai descobrir Através da FG Variedades você pode fazer Compras incríveis pra tudo ter Web e rádio, FG Variedades pra você Sempre com o melhor, pode crer Web e rádio, FG Variedades pra você Sempre o melhor pra você